Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo PCDiga. Hoje não estou aqui para vos apresentar um produto, mas sim dois artigos da marca Trust. A Trust não é uma marca muito reconhecida em Portugal, porém é uma aposta presente da PCDiga e hoje trago-vos um teclado mecânico e um rato topo de gama da marca. Vamos passar então para a análise ou apresentação destes artigos, conto com vocês e vamos então para a review. Trust Laban ou XT188, é este o nome que a marca designou a este rato. Não é fácil de ser dito, não é fácil de decorar, é uma verdade e recomendo desde já a Trust também dar aqui a designação dos seus produtos. Mas vamos começar então com um olhar sobre o artigo. O Trust Laban é composto por 8 botões na sua totalidade. Na zona superior do rato temos dois botões de DPI, o botão para aumentar de DPI's e o botão para diminuir os DPI's. Temos ainda o scroll, botão do lado esquerdo e botão do lado direito. Passando para a zona lateral esquerda do rato, temos o botão avançar e o retroceder. Além destes dois, temos ainda o botão sniper, se é assim que se pode chamar, mas certamente que é o nome mais óbvio para vocês reconhecerem do que eu estou a falar. Além dos botões, temos ainda uma faixa LED que acompanha todo o redor do rato. Esta faixa LED é eliminada por um LED RGB e que é totalmente configurável no software da Trust. Além do LED, também todos os botões são configuráveis, dando então para fazer macros. O sensor do Trust Laban é um 3360, certamente que muitos de vocês o reconhecem. Grandes marcas o utilizam e grandes marcas fazem alterações a este sensor para melhor. Há uma marca que conseguiu fazer com que este sensor se tornasse praticamente perfeito, que foi a Logitech com o seu G502 rato, que o Bruno fez review e podem ver também no nosso canal. Além da Logitech, temos ainda a Razer que utiliza ou utilizou este sensor, fazendo as suas próprias alterações de forma a torná-lo um melhor sensor. Mas, de uma forma geral, o sensor é bastante eficaz. É um ótimo sensor para quem quer levar o jogo a sério e que tem que ser muito preciso e, neste caso, o Trust come perfeitamente ao Trio ou a introduzir o 3360 com o seu sensor. É o melhor rato ou é o topo de gama da Trust, portanto, esperamos sempre o melhor dos melhores quando se trata do topo de gama de uma marca em questão. Segundo periférico a ser mostrado hoje é o teclado mecânico da Trust, o Kada. E a minha opinião em relação a este teclado é bastante clara. É um teclado que oferece uma relação preço-qualidade satisfatória, pois apresenta alguns fatores que não me agradaram muito e tem fatores positivos como qualquer produto. Começando pelos switches, são switches ou temo. Não se encontra aqui switch cherry, marca mais conhecida e com um grande feedback no mercado internacional e mesmo nacional. É dos switches mais procurados na nossa loja. Tem iluminação RGB, que mais uma vez combina perfeitamente com o rato, porém temos que utilizar um software à parte. As keycaps são compatíveis com o switch cherry, porém as keycaps podiam demonstrar uma melhor qualidade. Nota-se alguma rebarba quando se retira as keycaps, mas estamos a falar de um teclado com preço abaixo dos 100€, portanto é um pouco compreensível esta falha da marca, se podemos chamar de falha. O cabo tem cerca de 1,80m e não é removível, foi outro fator que eu não gostei muito. Penso que mais ou menos todas as marcas, quando se trata de teclados deste valor, poderiam apresentar a característica de cabo removível. O teclado na sua escrita é muito confortável, é um teclado mecânico, por si só já define conforto. Quem utiliza um teclado mecânico sabe do que eu falo, dá um conforto e não cansa os dedos para quem passa o dia inteiro a escrever como nós, ou para quem passa mesmo o dia inteiro a jogar, ou seja, 1 hora, 3 horas, 5 horas, não interessa, um teclado mecânico é muito, muito confortável. Não sei se já referi, mas o layout do teclado é PT, porém o Enter não é o típico Enter, conhecemos o Enter grande. Como podem ver aqui, o Enter é pequeno, então muita gente não vai gostar deste ponto, tratando-se muito é que o layout do PT podia ter o Enter que nós conhecemos. Para concluir, eu vou dar os meus pontos positivos e menos positivos de cada um, tanto do teclado como do rato. Começando pelo rato, pontos positivos, excelente sensor, 3360 é inegável, um dos melhores sensores presentes no mercado, várias marcas fizeram alterações ao mesmo e tornaram deste sensor um melhor sensor, exemplo da Logitech e exemplo da Razer. Portanto, temos aqui um excelente sensor, ótimo, vão comprar um rato e têm aqui uma excelente arma para os vossos jogos. Segundo ponto positivo do rato, iluminação RGB e totalmente personalizável com o software da Trust. Também muito bom, super recomendado, portanto, mais um ponto positivo. Para terminar, uma excelente ergonomia que o rato apresentou. Inicialmente, eu não achei muito confortável, talvez por causa do rato que eu utilizo em casa não ser muito idêntico ao Trust, mas ao fim de umas horas, o grip do rato foi bastante bom e para quem utiliza palm grip, sem dúvida alguma, que se vai adaptar facilmente ao Trust. Eu disse que tinha concluído, mas vou adicionar aqui mais um ponto positivo, que é, todos os botões são configuráveis, portanto, podemos fazer macros e tendo o rato 8 botões na totalidade, temos aqui bastantes opções para a utilização do mesmo. Passando para pontos menos positivos do rato, diria que a qualidade de construção dos plásticos poderia ser melhor, tendo em conta o valor do mesmo e o software poderia ser um só. E este ponto, tanto serve para o teclado como para o rato. Nós necessitamos de 2 softwares, se tivermos este como, necessitamos de 2 softwares instalados no nosso sistema, um para o teclado e outro para o rato. Sendo da mesma marca, a mesma linha de periféricos, poderia ser apenas um único software. Passando então para o teclado mecânico, cada ponto positivo, iluminação RGB, totalmente personalizável com o software da Trust. mas mais uma vez indico, Trust basta um software para todos os periféricos. É desnecessário uma aplicação para cada artigo que vocês lançam para o mercado, um artigo gamer. Portanto, um software que englobe todos os periféricos. Outro ponto positivo, são a sua qualidade de construção. É um teclado feito em plástico, mas que a zona superior tem uma pequena placa em metal que, além de ficar mais bonito, esteticamente, dá alguma resistência ao teclado. Mas, friso novamente, o teclado não é feito de metal. O corpo é plástico, mas a zona superior apresenta uma pequena placa em metal. Terceiro ponto positivo, que se calhar não é bem um ponto, mas digo aqui a minha opinião, que é os suítes, além de não serem Xeris, a marca mais conhecida no mercado e que vocês certamente procuram quando estão atrás no teclado mecânico, é bastante responsivo. O feeling é bom para quem gostar do MX Red, sem dúvida alguma, que se vai adaptar perfeitamente ao Trust Kava. Portanto, a meu ver, são estes os três pontos positivos e pontos negativos. Tenho também três para apresentar. Um deles já foi dito, que é o software. Não vou voltar a repetir isto, mas é, de facto, uma coisa que a Trace tem que melhorar. O segundo ponto menos positivo é o cabo que poderia ser removível. Nem muitas marcas apresentam, mas as que apresentam o cabo removível estão de parabéns, porque é algo que faz toda a diferença. para terminar, e é algo que, mais uma vez, nem muita gente toca neste ponto, mas as keycaps do teclado são finíssimas e nota-se alguma rebarba nas mesmas. Podia haver aqui um melhor controlo de qualidade por parte da Trust e apresentar aqui umas keycaps com melhor qualidade. De uma forma geral, são dois ótimos artigos. São dois artigos que venham combater neste grande mercado de artigos gamer e que vocês devem estar certamente atentos. O teclado é super confortável. O rato é super confortável, aliás, o teclado esteticamente é muito bonito e o conjunto fica certamente muito bem na vossa secretária. E eu não me alongo mais. Espero que tenham gostado deste vídeo e já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e vemo-nos numa próxima. Obrigado!